ao doutor Zé Nilson e a doutora Jéssica, né, doutor Bruno, só tem doutor aqui, né mano, e expressar aqui também a minha gratidão ao meu nobre colega Mário Galinho, velhador lá de Paulo Afonso, conheci esse homem agora, peguei ele ali, mas pelo fruto conhece a árvore, né, e pela árvore conhece o fruto, né dizer pra você Paulo Galinho, já conheço você pela sua história, diz que você é um vereador valente lá em Paulo Afonso, brigando pelo benefício do povo e é assim que eu tenho que ser o vereador, né, eu quero deixar aqui a minha nota de repúdio aqui nessa noite porque na última sessão aqui, eu falei aqui quem lembra sobre a questão dos motoristas, não foi isso? que não achava justo o motorista sair daqui pra Juazeiro sem a questão da diária, não foi? pois, no outro dia cedinho, a secretária tava viajando, parece que já esperaram ela aqui na casa dela vem aí Mário, vem aí Mário, como é a política aqui? e a mulher chegou, não sei se chegou nem de viagem, tu tá sabendo Simônio, o que aconteceu? o que foi? Sérgio Santos até acabou lá, tu apoiou ele e ele tá lá desceu o reio mas rapaz, pelo amor de Deus o papel do vereador é legislar não é caluniar não significa que você, porque você é meu amigo aí, ele, você, isso aqui tá errado aí você vai ficar com a raiva de mim? Não, o amigo avisa então, eu não quero citar nomes mas, vamos trabalhar né? eu encontrei com o Demar, lá no em Campo Formoso Demar, teu vereador acabou, tá contra o Roberto tá sabendo? eu não entendo, o Roberto é meu amigo e por sinal, presidente, não vou antecipar, né? que hoje chamou a vossa excelência e disse que vai nomear como líder dele aqui nessa casa não é isso? Então, pra mim é privilégio é esse o meu trabalho quero aqui agradecer, presidente por ter colocado a minha indicação os vereadores terem aprovado essa pista de culpa que leva de Cajazeira eu vejo eu tô até precisando também fazer uma caminhadinha e eu vejo o pessoal caminhando eu vou comprar um tênis amanhã também vou entrar, né? e aquelas carretas passam e de vez em quando tem uns velhinhos que balançam então essa pista vai dar uma segurança né? pra essas pessoas que fazem a caminhada no dia a dia né? e veja só o investimento da caminhada, mano o camarada tá com colesterol alto procura a secretaria aí vai ter o gasto pra saúde e o prefeito investindo isso aí dá uma melhor qualidade de vida o camarada acorda mais animado eu vou procurar também, viu, mano? é geração saúde então é isso aí a outra questão foi da praça presidente Kennedy Antônio Gonçalves é a única cidade no mundo que trafega carro que o carro passa no meio da praça que trafega carro tá sabendo disso, Mário? procura lá pra tu ver é o único lugar onde é que eu vou levar meu filho? minha filha Taíque onde é que nós vamos levar nosso filho pra tomar um sorvete? não tem você tá ali na praça mas tu... é um menino corre, pai então tá precisando é coisas que é coisas que vai beneficiar a população vai beneficiar a população você abençoe vocês, meu filho vamos trabalhar pra beneficiar o povo